Onde surgiram? Nós temos agora uma esperança muito maior. Primeiro que nós tivemos a confirmação de muita coisa que havíamos percebido durante o tratamento deles, de reações deles. Eu costumo dizer em todas as minhas entrevistas, que só um reconhece as pessoas e que ele sabe o que está acontecendo em torno deles. Mas a gente não podia provar. E aí a Ana veio com essa esperança para a gente fazer a prova de fogo, né? Vamos dizer assim. O Laudiceia, você sabe que é preciso, claro, ter esperança. E essa esperança que vocês estão tendo agora da recuperação do Shaolin, não só da capacidade de se comunicar, mas de se recuperar realmente, é uma esperança que tem que ser alimentada porque existem casos, a medicina, a literatura médica mostra, que existem casos de pessoas que ficaram com essa consciência mínima durante anos a fio e voltaram, né? Então, temos que realmente acreditar que isso é possível, viu, Laudiceia? Olha, Brito, é importante você mencionar o estado de consciência mínima porque muitas pessoas acham que o Shaolin está em coma, está ali deitadinho, com os olhos fechados e que não sabe nada. Ele não está assim. Eu saí de São Paulo com ele, ele já estava em estado de consciência mínima. em fevereiro do ano passado, fevereiro de 2011, dia 5 de fevereiro, foi o dia que ele abriu os olhos. Foi o dia que ele começou a perceber as coisas que estavam acontecendo. E quando eu saí com ele do hospital para casa, ele já entendia tudo. Inclusive, quando chegamos em casa, ele observou a casa inteira e cada cantinho, era como se ele estivesse reconhecendo cada cantinho da casa. Laudiceia, é verdade que depois que a Ana Hickman e o Vildomar, nosso diretor-geral do programa, estiveram aí com essa máquina e tudo mais, o Shaolin, isso provocou algumas reações no Shaolin, por exemplo, ele não conseguiu dormir direito, parece que ficou de alguma forma agitado, emocionado, não dormiu em função de tudo isso? É verdade, é verdade, sim. Ele ficou muito eufórico, ele não conseguia dormir, ansioso demais. E na quinta-feira, da quinta para sexta, nós tivemos que medicá-lo para que ele pudesse dormir, desansar um pouco, porque o estresse para ele estava muito alto. Então, assim, aqui em casa, somos só nós quatro, eu, ele e as crianças, é tudo muito tranquilo, muito pissegado. Então, toda a movimentação que aconteceu aqui, da gravação, o som das pessoas, ele ouvindo, ouvindo vozes, percebendo toda aquela movimentação, deixou ele muito ansioso. Ele é imperativo, lógico que ele devia estar louco para conversar com todo mundo. Bota imperativo nisso, está louco para voltar a trabalhar. E a questão que fica para todos nós é, o que o Shaolin quer nos dizer? Agora, a gente vai ver na reportagem, na sequência da reportagem da Ana Hickman. Vamos ver. Aqui já no segundo andar da casa, pronta para rever o meu amigo. A única coisa é que eu não vou poder levar todas as câmeras junto, porque eu não sei como ele vai reagir com toda essa movimentação depois de tanto tempo. Com uma câmera comum, o próprio diretor-geral do programa da tarde, Vildomar Batista, faz essas imagens exclusivas, que serão mostradas pela primeira vez na televisão. E aí, meu amigo? Estava com saudade de você. Com muita saudade. Que bom te ver aqui, meu amigo. Desculpa, eu estou chorando na sua frente, você já me conhece. Sabe que eu sou manteiga da retina e estou morrendo de saudade de você. Morrendo de saudade. Espero que... Espero que você esteja se lembrando de mim, que faz tanto tempo que a gente não se vê, né? É tão bom te ver. Te ver olhando para mim. Só falta agora você começar a falar e fazer as suas imitações aqui para mim junto. Ô, Lucas. Faz você, faz a voz para ele poder... Para a gente matar a saudade aqui junto. Vem cá, vem cá. Vem cá. Agora eu tenho duas... Precisa de uma escada, né, pai? Bom, o Saulinho... A sua mãe falou antes para mim que era o teu pai que queria te apresentar para a televisão. Você ainda está ensaiando, está fazendo aula. Eu estou ensaiando. Então, assim, eu não vou fazer a apresentação porque isso eu vou deixar para ele fazer, tá? Isso é responsabilidade dele. Mas... O que você... Deixa eu pegar o lençinho que eu estou... Mas... Você pode ajudar a gente a matar a saudade um pouco aqui. Pode, um pouquinho, né? Qual que é o personagem do seu pai que você gosta mais de imitar? É o ex-presidente Lula. Nosso querido companheiro. Companheiro, por que nunca antes na história desse país uma loira desse tamanho visitando um... Ah, não, sim. Desse tamanho, assim. Só sendo lá a recuperação dele. Peraí, mas o dedo... Eu estou fazendo isso aqui com o dedo. É, me esperava. Não, é com esse dedo aqui. Ah, é com o outro dedo. É verdade. Companheira, são todos nós, companheira. Deixa a bichinha, né? Deixa a bichinha. A gente não desconta ela porque não é... Falsar a bichinha a primeira vez. Mas, companheira, esse original aí vai se recuperar. E com certeza vai estar de pé ali do seu outro lado, fazendo graça muito mais do que eu estou fazendo agora. Vamos cantar uma musiquinha para meu pai? Deixa eu ver uma que ele gosta. Vamos cantar Drive. Não, pai? Deixa eu ver. Uma coisa que você não tem como negar que é filha de João Linn. O quê? Essa surpresa. Igualzinho. Parece, meu amigo, que dentro de você tem uma voz querendo louca para gritar. Eu não quero chorar mais na frente dele, não, porque não é justo. Na frente do Shaolin, não, porque ele não faz a gente chorar. Esse cara aqui só faz a gente rir. Aliás, chorar de tanto rir, né? Essa é a verdade. Chorar de tanto rir. Ixi, a gente já fez um bocado de coisa junto. Em tão pouco tempo de tudo é possível a gente fez tanta coisa junto. Espero que você não tenha esquecido de nada disso. Aliás, eu sonhei tanto com você esses últimos tempos. Sonhei de conversando, batendo papo. Shaolin, eu trouxe um computador um pouco diferente, que você vai poder usar com seus olhos. Eu queria muito que você tentasse utilizá-lo para poder escrever e falar com a gente. Você me espera um minutinho, meu amigo, que eu volto já, tá? Que eu vou trazer um apetrecho aqui para te apresentar. Volto já. Fica aí com ele, Lucas. Tem que eu já volto. O teste vai ser conduzido pelo fisioterapeuta Sebastião. Shaolin, presta bem atenção à tela, tá certo? Preste bem atenção. O computador é posicionado na frente de Shaolin. Vamos lá. Olha, você vai controlar o mouse com o seu olho, tá bem? E aí, toda essa imagem verde que você vê na tela é um espaço para você dizer sim a qualquer pergunta que a gente fizer a você. E toda essa parte preta que está na tela vai significar o não. Fixa o teu olhar na tela, tá? Tenta fixar. Você está indo muito bem. Você está se esforçando e eu acredito muito em você, tá? Estamos muito felizes por você estar treinando isso. Isso é um treino. E está sendo maravilhoso. Tudo bem? Estamos todos muito atentos e felizes. Agora vem a primeira pergunta. Você gostou? Presta bem atenção. Você gostou da visita da sua amiga Ana Rickman? Presta bem atenção. Se for sim, fixa no verde. Se for não, você fixa lá no preto, nessa parte de baixo. Tá certo? Sim. A resposta dele foi positiva. E a equipe comemora. Muito obrigado. Que coisa linda, meu amigo. Vamos fazer outra pergunta, tudo bem? Calma. Só mais um pouquinho. Eu sei que isso cansa, tá? Mais uma pergunta. Xaolin, preste bem atenção. Você reconheceu a visita do seu amigo Vildomar. Preste bem atenção. Sim, é na parte de cima. Sim. Captando o movimento dos olhos de Xaolin, a máquina responde outro sim. Ah, eu estou muito feliz e emocionado por isso. Vem agora a terceira e mais difícil pergunta. Você está feliz? Você está feliz? A resposta dele foi não. E nós entendemos o porquê. O Xaolin que todos nós conhecemos não combina com o Xaolin que encontramos agora. Imóvel. Mexendo apenas os olhos. A Ana se emociona. Acredito em você, meu amigo. Agora descansa. Que eu não vou embora daqui não, tá? Agora, o Aldisséia, põe a ordem dele. Põe ele para dormir um pouquinho. E eu já volto, Xaolin. E assim que a Aldisséia falar que você acordou, descansou o suficiente, aí eu volto, tá? O esforço foi grande. Os médicos recomendam descanso antes da segunda fase de testes. Ana conversa com os profissionais que cuidam do humorista para tentar entender o real estado de saúde dele. Que parte do corpo, doutora, hoje o Xaolin consegue movimentar? Não, na verdade ele não consegue movimentar. Ele já fez alguns esboços de movimento. Por exemplo? Esboço do movimento. Que é de repente a perna, algum exercício que eu estava fazendo, eu pedi para ele fletir uma perna. Ele não flete a perna, mas ele esboça o movimento de que quer fletir a perna. É como se a cabeça estivesse mandando aquela orientação, eu quero dobrar a perna, mas o corpo ainda não responde. E como é a alimentação do Xaolin hoje? A alimentação dele hoje é feita por uma gastrostomia que foi feita, então a alimentação dele vai direto para o estômago. Essa questão de eu estar aqui hoje, fazer essa visita para ele, isso é positivo ou negativo? É um bom estímulo? Tudo aquilo que faz bem a Xaolin, tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele sente saudade, tudo aquilo que era habitual para a vida dele, faz bem. Ele tem uma rotina já toda organizada, essa questão dos horários, das visitas, porque aí ele já acorda e já vai sabendo o que é que vai acontecer durante o dia. É, mas a questão de eu ter vindo para cá, meio que foi assim, surpresa, esse tipo de surpresa é bom? Como você vê a forma, naquele primeiro, naquele contato que você teve com ele, como ele não tirava os olhos, né? Ele ficou um pouco ofegante a hora que eu entrei no quarto, isso é normal? É normal porque é uma reação do que ele está gostando. É mesmo? Então ele esboça daquela forma, quando ele dá uma respiração mais profunda, ele está concordando que sim, que gostou de você ter vindo, que gostou da sua visita. Então ele tem consciência do que está acontecendo ao redor dele? Com certeza, tem consciência sim. Vocês conseguem prever quanto tempo mais vai ser necessário a fisioterapia, a parte de fonoaudiologia, enfim, esse trabalho todo que vem sendo feito, existe uma previsão, existe um calendário para isso? Bom, na verdade, paciente neurológico em si, ele não tem um tempo determinado, quando é que ele vai conseguir executar algum movimento, quando é que algum comando vai chegar, quando é que eu vou andar, quando é que eu vou pegar alguma coisa, né? A gente não tem como relatar isso. Paciente neurológico, são pacientes que, de certa forma, existe uma lesão cerebral um pouco extensa e que também o comprometimento motor também é extensa. Ana agora entrevista a neuropsicóloga Morgana Andrade e o fisioterapeuta Sebastião Marlilton, que daqui a pouco vão ajudar novamente na segunda tentativa de comunicação de Shaolin. Eu posso dizer que hoje ele teve sim um dia atípico, realmente com reações mais fortes do que ele já teve antes, ou isso é tudo fruto da minha imaginação, que ele apertou minha mão, que ele conseguiu responder ao equipamento e que por um momento eu achei que ele fosse chorar. Ana, hoje foi um dia excelente, um dia extremamente importante nessa recuperação. Nitidamente, quando começamos a conversar...